Ok, já salvei a aula lá, a aula passada, estamos aqui na segunda aula dessa, na verdade é... Não é bem a segunda aula do Igor, né? A segunda aula dessa aula, da aula 4 aqui, ou é da aula 5. Só isso... Eu parei nesse estágio aqui, onde eu falei que eu ia colocar um jumper para ligar a saída do receptor de infravermelho ao pino 2 aqui, que é o disparo do 5.5.5. Então vamos colocar esse jumper. Para eu colocar esse jumper, eu vou alterar essa trilha aqui, vou colocá-la mais próxima aqui para baixo para não atrapalhar o jumper. Então eu venho aqui em Repout, que é para desfazer uma trilha. Vou desfazer ela até aqui. Ok. Clica em Hard Snatch, aí a trilha volta ao normal aqui. Vou fazer essa trilha aqui. Clicando aqui em Hold, antes de fazer a trilha, eu vou clicar aqui em Round, que é para quando eu colocar o jumper, aparecer um pad, que é onde vai ficar a solda, redonda igual a esse aqui. Tem ele quadrado, redondo e tem ele octagonal. Então eu coloquei o redondo para seguir o buraco. O buraco vai ser de 0,9 para seguir o mesmo padrão do resistor. O diâmetro vai ser 2,2 para seguir o mesmo padrão do resistor. Agora está tudo ok. O diâmetro do pad vai ser 2,2, o buraco, o drill vai ser 0,9 milímetros e a espessura da linha continua em 0,9 também. Então vamos fazer aqui. Clica aqui. Vou fazer uma curvinha aqui. Clica aqui. Ok. Agora eu vou inverter o lado da placa. Minha placa não será de dupla face, será de face simples. Mas se eu inverter, automaticamente ele já coloca um jumper. Ele já acha que eu estou querendo colocar um jumper aqui. Eu clico aqui em bottom, clico em top. Pronto. Ficou vermelho. Ficou vermelho é porque eu estou agora na parte top, na parte de cima da placa. Vou diminuir a trilha aqui para não ficar feia assim. Colocar 0,2. Aí ficar fininho, indicando que é um jumper. Aliás, vou colocar 0,4, porque aí ficou muito fino também. Ok. Em frente aqui eu dou um clique. Pronto. Apareceu o primeiro pad do jumper aqui. Em frente eu dou o primeiro clique e apareceu o primeiro pad. Ok. Agora eu volto aqui e inverto novamente para a camada bottom. E volto aqui para 0,9, porque agora vai ser uma trilha mesmo. Ok. E conecto aqui. Pronto. O jumper está criado aí. Esse jumper vai pegar por baixo do 555 e vai ligar automaticamente ao pino 2. Agora eu posso fazer minha trilha do pino 4 para o pino 8 aqui e não vai ter nenhum problema. Ok. Distância boa é essa. Ok. Essa parte aí está concluída. Agora só falta o pino 2 aqui. O pino 2 também provavelmente vai precisar de um jumper para ligar ele ao GND. Vai precisar de um jumper mesmo. Não tem para onde fugir não. Precisar de um jumper aqui eu posso muito bem vir por aqui a trilha e fazer o jumper aqui. Só que não há espaço suficiente. Ou eu posso vir por aqui e fazer o jumper passar por cima. Eu prefiro este caminho aqui. Para mim fazer este caminho aí eu vou subir mais o 43, porque ele está muito próximo aí. Vou subir o máximo possível. Não tem importância não. Depois eu conserto isso aí tudo novamente. Agora eu faço minha trilha aqui do 40 do pino 2. Clico aqui e deixo um espaço suficiente aqui. Pronto. Pronto. Inverto o lado da placa. Volto aqui para 0,4. E clico aqui. Volto novamente para 0,9. E volto novamente para bottom. Aliás, é para bottom. ArtSnet. Não conectou ainda, mas ele vai conectar agora. Pronto. Só está conectado a hora que aparece a bolinha aqui. Como ficou fora de... 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 De esquadra aqui. A gente pode falar de esquadra mesmo. Eu vou clicar aqui em Move. Clico na bolinha e subo. Mantenho clicado e subo ela. Pronto. Está tudo alinhado agora. Eu posso diminuir mais ainda a distância entre estes dois pads aqui. Para diminuir mais o tamanho da placa. Então vamos selecionar aqui o pad e o 40,13. Move, group. Descer aqui e colocar em uma distância suficiente. É, acho que a distância vai ser essa mesmo. Não tem como diminuir mais. A menos que eu diminua o grid aqui. Se eu diminuir mais o grid. Para 0,3 por exemplo. Aí tem como eu diminuir mais a distância aqui. Vamos tentar novamente. Move, group. Pronto. Agora eu diminuir mais a distância do pad aqui. Certo. Essa parte aqui está pronta. Toda pronta. Agora só falta mesmo colocar o Mock e o TRIAC. E fazer a fonte também. Que a fonte dele vai ser reduzida pela rede. A fonte vai ser um abaixador de... Pela rede. Então vamos lá. Vou salvar aqui para não ter nenhum risco de perder. Voltar o esquemático. Voltando ao esquemático aqui. Eu vou adicionar logo o Mock. Que é o opto, o acoplador. Vou digitar asterisco. E digitar Mock. Asterisco novamente. Dá Enter. Aparece aqui Mock 30. 30, 20. É o que eu vou usar. Ok. O Mock 30, 20. Vai ficar aqui do lado. Do 40, 13. Dá um ESC. Pronto. Para ligar o pino do LED aqui do opto acoplador. Vai direto ao GND. Então vou copiar esse GND. Vou colocá-lo aqui. Vou ligar logo. Pronto. O pino 13 liga através de um resistor de 220 ao pino 1 aqui. Vou copiar esse resistor. Para não precisar ir lá na biblioteca. Fazer a trilha. Eu não vou falando os comandos que eu vou fazendo. Porque acho que vocês já sabem os comandos. Então, olha. Essa parte aqui ficou feia. Essa trilha ficou desalinhada com essa. Isso aí é a estética do circuito. Então vamos alinhar elas. Eu posso quebrá-las e refazer novamente. Mover. Colocar na mesma linha. E fazer novamente aqui. Agora ficou com a estética mais bacana aqui. O circuito tem que ter estética para as pessoas verem e entenderem melhor. Não ficar sem entender por... Então aqui já apareceu o MOC e o resistor. O que vocês estão notando? Vocês estão notando que eu faço o circuito por partes. Eu faço o circuito por partes. Eu não faço igual o outro pessoal. Eu faço primeiro o circuito todo. E depois que passa para o borde. Vira uma emboleira sem tamanho. Vira uma emboleira imensa. Eu vou fazendo por partes. Pronto. Essa é a maneira melhor para o MOC ficar aqui. Então vamos conectar logo ele aqui. Essa distância aqui está boa. Não tem problema. Ligado a esse pino. Esse aqui vai para o terra. O terra aqui pode descer diretamente aqui. A beirando. Posso ligar ele aqui. Sem problema. Essa parte aqui está ok. Está boa. Eu já tenho visto o que eu estou querendo aqui. Eu já tenho... Já na cabeça o que vai acontecer aqui. Minha fonte vai ficar desse lado. A fonte abaixadora. E o triaco vai ficar nesse cantinho aqui. A placa vai ficar... Outra coisa que vocês podem notar é que eu ainda não delimitei a placa. Essa placa minha aqui, a distância dela está com 16 centímetros por 10 centímetros. Muito grande. Isso não quer dizer nada. Eu posso muito bem tirar meu circuito aqui de dentro. Seleciono tudo, mover e tirar. Eu posso continuar meu circuito aqui fora. Nada vai... Não vai atrapalhar em nada. Absolutamente nada. Depois que eu fizer meu circuito todo, é que eu vou estabelecer o tamanho da placa. Deixa eu só voltar e deixá-lo lá dentro. Não vai atrapalhar em nada. Eu vou voltar aqui no circuito e colocar o triaco no circuito. Vou aqui em ADD e digitar TIC. TIC é o início do circuito, do triaco, é o prefixo do triaco que eu vou usar. Apareceu vários componentes aqui. Tem circuito integrado, tem outros tipos de componentes, buzzer. Mas eu vou procurar aqui por triaco. Aqui está triaco. Eu queria o TIC 226. Mas como ele não está aqui, eu vou colocar o 206. Que tem os mesmos... Aliás, vou colocar o 106. Que tem a mesma configuração de pino do 226. Esse 106, ele é 4A, é pouco. O 226, ele é 8A, é mais um pouco. Então, triaco no circuito. O triaco no circuito é ligado dessa forma aqui. Esse pino de disparo aqui, que é o gate do triaco, vai diretamente ao diaco interno ao opto-acoplador. Esse pino do triaco aqui, que é o MT1, vai diretamente ao GND. E esse pino aqui, que é o MT2, ele vai para a carga. Só que tem um resistor aqui entre o pino 6 do diaco e a carga. Então, eu vou copiar esse resistor. Pode ser um resistor pequeno, não precisa ser resistor de potência. Vou ligar ele aqui e vou ligar esse terminal aqui. O que é que eu vou colocar aqui no lugar da carga? Eu vou colocar dois pads, que vai ser onde eu vou ligar os fios que vai entrar a tomada da carga. Então, eu clico em ADD, digito pad. O wire pad tem que ser um pad grande. 3,81 aqui, acho que é o suficiente. Aqui e aqui. Depois eu enumero isso aí tudo e falo o que é cada um. Vou fazer uma ligação aqui e a outra ligação de cima eu vou fazer já já. Essa parte aqui está pronta. Voltando ao board novamente. Pego o meu TRIAC. Coloco ele virado assim. Para se a casa da pessoa quiser colocar um dissipador, ficar fácil colocar um dissipador. Depois eu verifico se essa vai ser a melhor posição para ele mesmo ou não. Aparentemente, esse vai ser o tamanho da minha placa, certo? Ela vai vir mais ou menos até aqui. Então, vamos colocá-la aqui no início. Clica em MOVE, GROUP, seleciona tudo, botão direito, MOVE, GROUP. Pronto. Basicamente, a placa seria isso aqui. Agora eu posso descer essa trilha aqui. Mais ou menos até aqui. E posso chegar ela mais para cá também. Aí agora eu vou ver se esse espaço aí será o espaço suficiente. Agora eu vou fazer a parte da fonte. Voltando lá, eu vou salvar aqui e voltar o esquemático. Pronto. Vou fazer a parte da fonte, que é o abaixador de tensão. A fonte desse circuito, ela vai ser ligada diretamente à rede. Ou 220 ou 110. Através das propriedades de reatância capacitiva, a gente vai abaixar a tensão usando um capacitor. E usando o resistor e o resistor e o diodo de zener para alimentar o circuito integrado. Como assim o diodo de zener para alimentar o circuito integrado? Sim, esse circuito integrado aqui, nenhum vai ter potência dissipada nele. Esse CMOS aqui praticamente não consome nada. O MOC também não consome nada. Porque é um LEDzinho ligado lá dentro. E o 555 não tem nada ligado a ele para consumir corrente. Então o diodo de zener será suficiente para alimentar esse aqui tudo. Vamos começar com o capacitor. Então eu vou limpar aqui esse resultado para ele voltar. Dá Enter. Ele volta novamente para a biblioteca padrão. Vou procurar aqui um capacitor grande. Esse é um capacitor para usar ali, tem que ser um capacitor grande. Esse aqui tem 18 centímetros de pad. 18 centímetros não, 18 milímetros. Aliás, 15 milímetros e o tamanho dele é 18. Ele é pequeno. Esse aqui é o capacitor que eu estou procurando. Ele tem 22 entre os pés, 2 centímetros entre os pés e 26 milímetros de tamanho dele. Ok? Vou colocar ele aqui em cima. Dessa forma. Ok. Depois desse capacitor vai vir um diodo. Aliás, dois diodos. Esse diodo vai ser o 4007. Aqui está. Pode ser o 4004 aqui, mas eu vou renomear ele como 4007. 4004. Esse vai direto para o GND. E esse vai ficar assim. Depois desses diodos aí, vai vir um capacitor de... Polarizado, eletrolítico. Grande. Um capacitor relativamente grande. Esse tem 5 milímetros de grid por 8,5 milímetros. É pequeno. Provavelmente será esse aqui, 13 milímetros. Ok? Vai filtrar aí essa fonte. Vai ficar aqui. Pronto. Agora eu já estou vendo a necessidade de tirar essa porta lógica daqui, porque ela já está me atrapalhando. Esse flip-flop daqui. Move. Eu coloquei lá em cima. Depois eu coloquei ele em outro lugar para ficar mais bonitinho. Então, eu vou começar conectando isso aqui tudo. Vou colocar um terra ali que eu vou precisar. Copiar. Pronto. Terra já está aqui. Vou fazer as conexões. Pronto. Esse pad aqui, liga diretamente lá em cima, que é a entrada de 220. A carga vai ficar entre esse pad e entre esse pad aqui. A carga vai ficar conectada aqui. E a outra saída de 220 vai ficar conectada aqui embaixo. Esse é um redutor por capacitor, que usa as propriedades da reatância capacitiva. Logo de cara aqui, eu já estou vendo que eu posso abaixar mais ele, porque ele está muito em cima, para diminuir o tamanho, o espaço. Então, eu vou abaixar mais ele aqui. Para aqui, mais ou menos. Pronto. Agora eu vou precisar de dois resistores pequenos, para não colocar resistor grande. Eu vou colocar dois resistores de 1K em paralelo. Ok. Dois resistores de 1K. Todos os valores dos componentes eu vou renomear logo em seguida. Agora eu preciso de o diodo zener. Eu já estou aqui em capacitor. Vou subir para diodo. O zener vai estar embaixo aqui. Diodo. Zener, diodo. Esse diodo zener aqui. É só vocês irem dando pausa no vídeo, como eu estou fazendo rápido, que vocês conseguem entender exatamente. Dou um ESC e dou cancel. Ok. Agora aqui, a gente vai ter aquele tradicional capacitor de filtro, depois do redutor. Sempre tem que ter em qualquer tipo de fonte. E o outro capacitor também de 100nano, para poder filtrar melhor as frequências mais altas. Se passar alguma frequência alta, ele tem mais facilidade de filtrar. Ok. Essa é a fonte completa do redutor. Aqui eu já ligo automaticamente o pino 8 do 555 a essa fonte. Ok. Já está ligado. No Wiggle, os pinos de alimentação das famílias lógicas, no caso da família 40 ou da família 74, não aparecem. Eles são ocultos por algum motivo. E esse é um dos problemas. Eles são ocultos. Mas lá no board, eu vou ligar ele também, o pino 14, o pino 8 aqui do 555. Então, até aqui, ok. Eu já estou vendo de cara que eu posso diminuir esse espaço aqui. Então, Move, Select, Select, Move, Group. Chego aqui mais próximo. Ok. Ficou melhor agora, bem melhor. Sempre salvando, pessoal. Sempre que vocês lembram, você salva para se acontecer algum problema de energia, de queda de energia, você não perdeu o circuito. O projeto. Ok. Agora eu já posso descer essa porta lógica aqui, para ela ficar no lugar mais... Posso colocar ela aqui embaixo. Ela não vai atrapalhar nada. Ok. Praticamente o circuito está... Praticamente não. O circuito todo, tudo que vai ser usado, já está pronto. Só faltam duas coisinhas aqui. Colocar mais um pad desse aqui embaixo, que vai ser a entrada de alimentação. A outra entrada de alimentação. As duas entradas de alimentação serão esse spin aqui. Como esse aqui também vai para a carga, eu vou colocar mais um pad desse aqui do lado. Para não ficar usando o mesmo pad para duas coisas. Agora vamos ver como está o board. Pronto. O board está dessa forma aqui. Veja que os capacitores são bem grandes. Então o espaço pode ser que não seja o que eu pensei que seria. Esse capacitor vai ficar aqui, beirando a placa mesmo. Vou deixar um espaço para colocar um parafuso, para não atrapalhar, não ficar tão feio. Esse diodos 4.700 vai ficar aqui. Esse outro fica aqui. O capacitor eletrolítico pode ficar aqui. Agora vem os dois resistores. Aqui eu vou tentar fazer dessa forma. Se eu ver que está ficando ruim, aí eu refaço novamente. Eu mudo de posição os componentes. Até achar uma posição que fique melhor e mais bonitinha. Para não ficar feia a placa. Diodosena. Diodosena pode ficar em qualquer local do circuito. Não tem nada a ver. Aqui agora eu já estou vendo que está faltando espaço para esse capacitor de filtro. Que deveria ficar o mais próximo possível aqui dos... Eu acho que um lugar excelente para esse capacitor grande é aqui. Um lugar bom que não vai atrapalhar ninguém vai ser aqui. Pelo que eu estou vendo, sim. Vamos ver agora como ficaria. Esse capacitor pode ficar aqui do lado do diodosena. E o outro capacitor cerâmico também pode ficar aqui, paralelo com esse capacitor aí. Que ele fica o mais próximo possível dos circuitos integrados. Eu acho que a distância... Sempre é bom colocar um capacitor extra próximo ao pino aqui. E eu vou fazer isso. Eu vou levar esse capacitor daqui para ali. Aqui, ele vai ficar exatamente aqui. Ele vai ficar diretamente ligado ao pino de alimentação do CI-CMOS. Ele tem mais precisão do que o 455. Mais precisão desse capacitor aqui próximo ao pino dele do que o 555. Então, a gente já vê que ficou bom dessa forma. Posso até chegar mais ainda esse capacitor para cá. Não vai atrapalhar em nada. Olha só. Aí ele pode chegar mais para a beira da placa aqui. Também não atrapalha em nada. Ok. Só estou confirmando se é isso mesmo. Se vão ficar dessa forma. Certo. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Esses pads aqui, eles vão ficar um aqui embaixo. E o outro aqui em cima. Ok. Agora é o seguinte. Eu vou diminuir bastante o grid. Porque agora vai começar o ajuste fino de colocação dos componentes. Vai começar o ajuste fino. Como a gente vê que alguns componentes aqui não se alinham ao pad de baixo. A linha fica acerrilhada. Ela não pode ficar acerrilhada. Eu vou voltar aqui no grid. Vou diminuir ele para 0,01. Pronto. Agora eu posso alinhar do jeito que eu quiser aqui. Então, vamos começar alinhando esse aqui. Pronto. Já alinhei já. Esses dois resistores, eles vão ficar... Assim. Isso. Vai ficar assim. Descapacitou. Esse é o local dele mesmo. Não tem outro local. Veja que eu trago ele mais para cá um pouquinho. Para poder... Se a pessoa for colocar um parafuso aqui. O capacitor não atrapalhar o parafuso. Entrar no triaco que está nesse local aqui. Vou colocar o triaco aqui também em uma posição mais... Ok. Esse pino do triaco é a saída. A gente vai trazê-lo para cá. Positivo. Positivo. Uma das entradas da fase, né? Da rede. Certo. Negativo da rede. Ou a outra entrada. E aqui. Ok. Seria basicamente isso aí. Ok. Muda esse giô de posição que ele fica bem melhor aqui. Ok. Alinhar os pés aqui. Ok. Ok. Agora vamos começar a rotear para ver se dessa forma aqui vai ficar boa mesmo. Fazer o roteamento aqui. Depois a gente define o tamanho da placa. Esse é o pin de alimentação do 4013. Já está alimentado. Já está alimentado. Já está alimentado. Ok. 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 Essa parte aqui está... Essa trilha aqui tem que ser uma trilha grossa. Ela vai descer. Ligar. Aí esse pad aqui. Alinhar eu com o capacitor. Está feito. Esse fica ligado nesse aqui. Tem uma maneira de eu melhorar de eu melhorar esse aqui. Tem. Vou mudar esse giô de zênia de local. Vai ficar assim agora. E o capacitor vai ficar aqui mesmo. Aliás, o capacitor vai ficar aqui. Ok. O giô de zênia liga aqui. Liga aqui. Capacitor aqui. E esse GND passa aqui por baixo. Ok. O giô de zênia liga-se aqui. Vou prestando atenção sempre nos... Como fazer a curva das trilhas. Para vocês verem como que... Como que é feita as curvas. Ok. 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 Eu tinha a opção de passar por dentro ou passar por baixo aqui. Eu preferi passar por dentro. Isso aqui tem como eu melhorar essa parte aqui. Vou desmanchar. Aqui. Desmanchar aqui. Desmanchar aqui também. Não. Volta. Desmanchou demais. Vou ver. Volta. Foi demais. Pronto. Vou ligar esse aqui diretamente aqui. E esse aqui. Melhorou bastante. Praticamente concluído. Ok. Para fazer trilhas grossas igual essa daqui que vai passar uma corrente mais alta. Eu posso vir aqui e desmanchar ela. E aqui em cima eu escolho um tamanho maior. Tipo 3,81. Olha a 3,81 como que ela é. Ficou legal aí. Eu posso trazer ela também daqui para cá. Porque essa trilha aqui que liga nesse MT2 do... Necessita ser grossa. Porque é um pin de potência do C.I. Do TRIAC. Essa trilha também tem que ser grossa. Então. Vamos fazer aqui. Mas ao invés de fazer uma trilha comum. A gente vai fazer... É... A gente vai fazer em forma de linha. É só clicar aqui em Line. Lá é o Wire, aliás. O Wire é uma linha que não segue aquele comando amarelo. É uma linha independente. Eu posso fazer ela onde eu quiser. É independente. Então vamos colocar aqui. 3,8. Do aqui para cá. Acho que ficou grossa. Então vou diminuir. Vou colocar 3, só. 3 milímetros. Vamos ver como fica. Dá ENTER aqui. 3 milímetros. Acho que é o suficiente. Aqui também 3 milímetros. Ok. Essa também tem que ser grossa. Vai ser 3 milímetros também. Depois a gente melhora ela aqui. Desce aqui. Desce mais. Para dar uma distância da outra trilha. Para não ficar muito colada. Ok. Essas são as partes de potência. As únicas partes que precisa de trilha grossa são essas aí. O resto é tudo trilha fina mesmo. Não precisa de trilha grossa nas outras partes. Aqui é a entrada. Esse é o GND. E esse aqui não vai ficar ligado a carga. Nesse momento está caindo um pé d'água aqui. Então provavelmente vocês estão ouvindo aí o pé d'água que está caindo aqui. Essa trilha aqui também eu vou colocar ela grossa. Mais menos grossa. Vou colocar ela com 2.18. 1.18. Ok. A trilha aqui vem o capacito aos diodos retificadores aqui. Essa também eu vou dar uma engrossada nela. Mais para frente um pouco. Ok. Essa aqui é a trilha do GND. Não precisa ser grossa. Essa daqui eu vou fazer ela manualmente. Então vou diminuir aqui a espessura. Para 0.9. Vou fazer essa aqui manualmente. Eu vou subir ela mais aqui. Certo. Pronto. Fica dessa forma. Se eu quiser fazer esses ângulos aqui mais quadrados. Eu posso descer aqui. Ok. Não fica tão feio. Aqui em cima também eu tenho que acertar. Tá acertado. Vou fazer esse ângulo aqui menos redondo assim. Tá pronto. Você vê que o wiggle permite a gente usar esse comando wire para ir consertando trilhas e vai ficando bem mais bonito. De maneira fácil. Essa aqui é a parte que a gente refina a placa para a placa ficar mais refinada, mais bonita. Aí você vai refinando, vai reforçando de acordo com o seu gosto. A gente pode tirar também a camada, excluir essa camada aqui, top. Vamos excluir ela aqui, ter place. Pronto. Pronto. E ter origem. Pronto. Assim fica até mais fácil de fazer as trilhas lá, de melhorar as trilhas. Outra coisa que a gente precisa fazer é, vou colocar aqui 0,6 de linha, excluir esses ângulos retos aqui do circuito. O circuito fica mais bonito e não dá pau no circuito. Tirar os ângulos retos. Ok, ângulo reto aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os ângulos retos. Eu vou parar essa aula aqui e assim que eu voltar com a outra aula, essa parte aqui já vai estar toda pronta. Beleza, pessoal? Volto já já. Tchau.